Bom dia, bom dia a todos. Senhor ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, ministro do Turismo, queria dizer que é uma alegria imensa receber aqui a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, para celebrar e concretizar o início de uma parceria mais profunda e uma parceria que será muito produtiva entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes são um dos nossos melhores parceiros já no Oriente Médio e eu tenho certeza de que a potencialidade desse relacionamento já está dando frutos agora, já neste início de novo governo aqui no Brasil, como comprova a assinatura desses instrumentos que nós acabamos de assinar, que tem a ver com áreas diferentes onde nós estamos cooperando, com a área econômica, evidentemente, através do acordo de investimentos, o Brasil já tem investimentos importantes nos Emirados Árabes, na área de indústria de alimentação, por exemplo, e queremos atrair muito mais investimento dos Emirados Árabes no Brasil, onde a potencialidade é imensa por causa da, sobretudo, do potencial dos fundos de investimento dos Emirados Árabes. Essa é a sexta visita do ministro ao Brasil, como ele me dizia, evidência da importância mutuamente atribuída à cooperação bilateral, é uma cooperação que já existia, já vinha do governo anterior no Brasil, reconheço que foi feito já um esforço, alguns acordos já foram assinados e agora nós estamos colocando essa parceria em um novo nível. Nós discutimos na nossa reunião temas bilaterais, sobretudo nessa área de comércio e investimentos, e discutimos com grande destaque temas regionais. No caso dos Emirados Árabes, ouvimos a percepção sobre a situação no Oriente Médio, sobre a relação com vizinhos, o problema que se enfrenta hoje no Iêmen, por exemplo, e a luta contra o terrorismo em toda aquela região, na qual o Brasil está pronto para apoiar os esforços em favor da paz, em favor da estabilidade naquela região. E no caso da nossa região, expressei a nossa preocupação e o nosso empenho, no caso do Brasil e de outros países da região, de ajudar a Venezuela a finalmente conseguir uma transição democrática no seu país e ter um governo plenamente democrático. e trocamos impressões sobre isso e sobre a necessidade de que toda a comunidade internacional se una para ajudar a Venezuela a encontrar uma solução. Na parte comercial, eu queria dizer que mais de 30 empresas brasileiras já estão presentes nos Emirados Árabes, que contam também com o escritório da Apex Brasil, enquanto os Emirados Árabes detêm já importantes investimentos no Brasil em áreas de infraestrutura financeira, hotelaria, mas tenho certeza que estamos no começo de uma relação muito mais intensa nessa área. E, de modo com muito destaque, na área de turismo, onde acabamos de ter esse instrumento assinado entre o ministro do Turismo e o ministro dos Emirados Árabes, onde já estamos, aliás, fazendo, junto com o ministro Marcelo aqui, desde o começo do governo, um esforço muito grande na promoção do turismo e o ministro Marcelo tem feito um trabalho extraordinário já nesse início de governo nessa área. Os Emirados Árabes têm também um potencial enorme como emissor de turismo e como hub de turismo, tanto receptivo quanto emissor, de modo que, com isso, temos uma parceria que se traduz em várias ações, econômico e investimentos, os acordos de cooperação jurídica que nós assinamos, o turismo e todo esse diálogo importantíssimo político para que entendamos melhor o que está acontecendo nas nossas respectivas regiões. Então, sou um grande entusiasta dessa parceria com os Emirados Árabes e, finalizar dizendo que é uma grande honra estar aqui com o ministro e acompanhá-lo esta tarde, um pouco mais adiante, numa visita que faremos ao presidente Jair Bolsonaro. Obrigado.